MÚSICA E hoje é dia de baile Será que o Lord Black vai dançar? Tô chegando, eu cheguei, eu salvo essa mulher bonita E se tiver tempo, tem uma salvadinha também nas feias Estamos aí, estamos em qualquer coisa Aí, Lord, se grita porque a parada mudou, tá sabendo? É, a galera do funk agora que tá mandando os mano do rap Tu manja o rap? O rap eu não manjo, mas manja o rap Agora é só gritar, olha o rap, já sai batido Ah, saquei, tu continua trabalhando durante o dia de camelô, mas me diga uma coisa Sua polícia dando em cima de tudo, tá conseguindo ver medo? Totalmente Tô só comprado, tá sim, mas só compro na promoção Eu pago um PM e levo dois guarda-municipal de grátis Ei, esse é o bonde funk E aí, gostou do bonde funk? Sim, não chega aqui do partido Seja sincero A Michelin da Iberta Dá um tempo que eu vou dar um louco lá dentro Nega, safada Comprei dente novo pra negra, a negra foi embora, você riu pra mim com meus próprios dentes Vai lá Ela tá lá dentro dançando com o DJ, aquela dança do Engachado, tá sabendo? Tu manja o DJ? É o MC Guindaste Só sei CC e WC Eu não vou lá dentro tirar o água do joelho Ah, não vai não porque tá lotado e só entra se paga Aquela mulher madrinha da bateria do coincidão de rapos Ela é a luma dos farofiros Aí que a casa caiu pra tu aí, hein? Eu em casa, me ralando no tanque e tu na porta aí do baile funk atrás de mulher Que nega é essa que tu tava falando aí? Era de si que eu tava falando, minha amiga Como é que tava falando de si se tu nunca me levou pro piscinão? Nunca te levou pro piscinão? Não Vem de dia perfeito É, nego é perfeito Tu tá aí me enrolando Tá pra mais de quatro anos que tu disse que vai casar comigo? Eu não vim marcar a igreja não Depois que eu for aumentado eu posso se casar E quando é que o nego vai ter o tal domenco? Ó, primeiro eu tenho que arrumar um emprego, né nego? Tu tá de caô comigo Ó, tu chega de 71, hein? Como é que vem parar aqui? Eu tava passando Fala de verdade, Lord Black Tu vem aqui pra cantar, Micheline Tá sério? Eu vim aqui pra cantar o rap Se tá o rap, não vem a pessoa Que é a música nova cheia de rima que eu fiz Tu não sabe nem cantar, muito menos rimar Se não tá de caô, tu vai mostrar Cê nego brasileiro, Lord Black é o meu nome A pia meu chuteiro, o gurelão meu telefone De dia eu nada corra e de noite eu faço fome E quando bate o rapa bota a boca no trombone Olha só pra isso, Guindarte Um nego feio de doer Metido ao cantor de rap dando uma de MC Micheline, que coincideça Eu tava passando daqui, eu tava indo pra falar Quando um nego ruim tira onda de MC Chamo logo a carrocinha pra prender você, babá Mas agora tu vai ver Estou me dando aqui Tu vai ficar mais amassado do que batata de pirê MÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Ah, vamos embora, Michelino, vamos tardar. Eu fui atropelado. É imenso, vai ficar assim não, malandro. Vai, 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 puxete, já perdeu o ponto na carteira de macho. Agora vamos embora, nego, que teu motor tá rateando e hoje tu vai pegar no tronco. Qual é a loja, Black? Tu vai encarar mesmo a patroa? Tecino, meu coração é que nem vão lotar das seis da tarde na central do Brasil. Sempre dá pra entrar mais um. Se bora, broca de neve. Se bora, broca de neve.